Bom dia, bom dia a todos. Hoje é 3 de julho e a gente tá aqui gravando direto da varanda hoje, certo? Pessoal, pergunta aí, é... onde é que eu criei minhas abelhas? E hoje eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Um bate-papo aqui sobre abelhas sem ferrão. Hoje aqui tá, ó, o tempo tá nublado, pessoal, aqui no Ceará, ó, não sei se dá pra ver direitinho, eu vou mostrar pra vocês e a gente vai bater um papo hoje aqui sobre abelhas sem ferrão. Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Abelhas no AP, aqui do Meliponário Campestre. E hoje eu tô passando aqui pra gente bater um papo rápido sobre criação de abelhas sem ferrão em cidades, né? A chamada meliponicultura urbana. Como alguns aí do canal sabem, eu criei aqui abelhas na varanda de um apartamento na região metropolitana de Fortaleza, aqui na cidade da Calcaia, nordeste do Brasil, aqui no terceiro andar, tá certo? E eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que eu considero que são importantes pra quem deseja criar abelhas sem ferrão em apartamento. O primeiro ponto, pessoal, que é importante considerar é como criar abelhas em qualquer lugar, né? É o local que você vai colocar as caixas das abelhas, tá certo? As abelhas sem ferrão, elas não toleram sol direto nas caixas, né? Principalmente a partir das dez horas. Algumas espécies nem antes desse horário. Então é importante a gente escolher um local adequado que as abelhas não peguem sol direto, tá bom? O segundo ponto é a questão do vento, né? As abelhas não gostam de vento direto nas caixas, né? Vento forte. E aqui na varanda onde eu crio elas, no apartamento que eu moro, é um problema sério, porque venta muito, venta bastante, o vento é bem de frente. Então, elas, até pra chegar aqui na varanda, elas gastam bastante energia. Então eu escolhi espécies maiores que eu percebi que aqui elas iriam melhor, né? Que jandaira, manda sair da caatinga. A canudo, que não é uma espécie grande, mas ela é bem populosa. Eu já tentei, inclusive, criar algumas espécies, como iraí, que é uma espécie que é boa de crencidade, mas aqui ela não foi bem, não deu certo. E já a ti, que é uma espécie que a gente chama popularmente como abelha mosquito, também não foi muito bem aqui na varanda. Eu não sei se ficava do sol. Uma época pegou um sol e eu não vi, a caixa desandou e... Mas não deu certo. Então aqui eu crio jandaíra, né? E crio manda saia da caatinga, marmelada e canudo. Atualmente são as quatro espécies que eu tenho aqui na varanda, tá bom? Outro ponto, pessoal, é que a varanda aqui ela é bem aberta, né? Então quando chove, molha. Então é importante escolher um local aqui que quando comece a chover, não molhe diretamente as caixas, né? Não molhe as caixas. É mais por causa das caixas mesmo, para proteger as caixas, né? Então eu coloquei elas aqui nas prateleiras de vidro que eu mordei fazer, ó. Que fica acima do portal da varanda. Então fica abrigado do sol, do vento direto, né? E da chuva também, tá certo? Muito importante. Um outro fator que a gente precisa considerar quando vai criar abelhas em apartamento é a questão das espécies. Além de ser importante escolher espécies que são adaptadas à sua região, a gente tem que escolher as espécies com cuidado. Por exemplo, essa canuda aqui que eu tenho, ela é muito populosa, né? A canuda é uma abelha populosa. Então quando as campeiras novas saem para forragear, por exemplo, às vezes elas confundem a janela da varanda, que são todas parecidas aqui no condomínio. E elas ficam revoando em outras varandas. Isso pode incomodar os vizinhos, né? Podem achar que elas têm ferrão e querem até aplicar veneno nelas. Então isso aí é um problema, viu? Outro ponto é que a canuda, por ela ser muito populosa também, ela suja bastante a varanda. No momento elas estão fazendo limpeza, estão revoando, estão jogando sujeira no chão. Então a gente tem que estar constantemente limpando o chão da varanda por causa delas. A marmelada amarela, por exemplo, ela costuma passar resina na caixa e no entorno onde a caixa está, né? Então para algumas pessoas que não querem manchar a parede também, isso pode ser um problema. Então é bom estudar com calma qual espécie que você quer criar na sua varanda, né? Para poder depois você não estar com esse transtorno assim e achar que não vai dar certo, tá bom? Aqui problema com pragas eu não tenho, né? Não tenho problema com florídeo, aqui no máximo uma formiguinha que de vez em quando elas querem incomodar as abelhas, eu passo só uma graxa na mão francesa onde as platilhas ficam e fica tudo bem. Então é isso, né? Aqui onde eu moro também, pessoal, é um local que tem bastante verde, né? Aqui a menos de um quilômetro, dois quilômetros, tem o rio Ceará, que tem uma vegetação típica de mangue, né? A gente está aqui apenas alguns quilômetros do mar, na verdade, né? Aqui ainda é litoral. Então, acho que aqui devia ser antigamente estuário ainda do rio, né? Porque tem a vegetação aqui típica de mangue mesmo. E aqui em torno também tem muito verde. O bairro é bastante árvore, é bem arborizado, é muito verde. Tem muita carnaúba ainda, é muito coqueiro, mamona, cajueiro. Tem muitas espécies que as abelhas aproveitam. Meu vizinho aqui tem pé de acerola, tem pé de cajá, tem jucá, pau-ferro. Tem muita árvore nativa ainda da região. Então as abelhas aqui vão muito bem. Porém, em determinadas épocas do ano, eu ainda alimento algumas meliponas aqui. A jandaíra, por exemplo, alimento pra manter elas o ano todo bem, tá certo? Então são esses fatores aí que eu queria dividir com vocês. Agora eu vou abrir aqui uma caixa da mandaçaia pra vocês verem como elas estão bem, como estão populosas. E é isso aí. Compartilha aí, dá um like no canal, viu? Se inscreve, tá bom? Abraço e até a próxima. Pessoal, aqui é a caixa da mandaçaia da Caatinga, né? A maulha do canal aí que acompanha o canal já sabe. Abelha bonita aqui do nordeste, né? Do bioma Caatinga. Tem um tempo que eu não dou uma olhadinha nela aqui, pessoal. Vamos olhar como é que ela tá. Olha aí. Abelha bonita. Ó. Amanda saia aí. Olha aí, gente. Abelhinha bonita. Muito cheirosa a caixa. Olha aqui a frente. Eita. A mandaçaia aqui, ela faz bastante própolis, ó. E e geoprópolis também. Tem um discozinho aqui maduro em cima, ó. Muito lindo. Muita abelha, gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que nem a revoada dela, né? Essa aí é a mandaçaia da Caatinga. Tá vendo? Fechar aqui que elas estão tão danadas já. Aí, pessoal, elas voltam aí pra caixa, ó. Pessoal, é isso aí. Obrigado, viu? Até o próximo vídeo. Deixa aí o like. Compartilha. Se inscreve no canal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.